E eu imagino aí que poucas pessoas devem conhecer aqui, viu? Porque é bem complicado de chegar aqui, tá? Mas, enfim, Parque Nacional da Nascente, estacionamento, vamos ver onde estacionar aí e procurar a nascente do rio Tietê, tá? E cheguei, tá? Aqui na nascente ela fica dentro dessa, não sei se é uma chácara, coisa assim, né? É aqui dentro, tá? E o rapaz vai vir me atender aí, tá? Vamos ver aí se precisa pagar alguma coisa, não sei. Provavelmente sim, né? Tomara que tenha um wi-fi aqui, Parque Nacional do Salesópolis, tá? A entrada, nós vimos de lá, tá? A entrada é aqui, é a instância turística de Salesópolis, caminho que a gente viemos aí, tá? E qual cidade você é? Sou de São Paulo, capital. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá, aí temos trilhas também, que são essas do mapa aí, né? Certo. Ah, mas a próxima da Nascente são 100 metros de caminhada, começando ali, São Paulo e irmão. Certo. Aí tem a trilha do bosque, que seria maior. E aqui em cima é um lugar pra tomar água, museu de fotos e sanitários no fundo do lado direito. Aham, e a entrada paga alguma coisa? Não, não. A entrada é franca. Franca. Então, beleza, precisa preencher alguma coisa, não? Não, só isso. Aí eu vou acompanhar você até a Nascente. Ah, beleza. É, eu queria de... Eu queria de, primeiramente mesmo, mostrar a Nascente, né? Do... Do Rio Tietê aí, entendeu? Que é... Então... Vamos conhecer aí a Nascente aí do Rio Tietê. Então... Ó, tá? Mostrar o caminho aí. Vai estar... O Guia tá me orientando aqui. Aqui nós pertencemos a Salesópolis ou... Salesópolis. Salesópolis. É, tá bem próximo à divisa do município. É, que eu... Quando eu peguei a estrada ali, né? Peguei um... Tava escrito Paraibuna, se não me engano. É divisa, né? Essa montanha, essa montanha lá do esquerdo aqui, já é Paraibuna. Ah, certo. Já pertence a Paraibuna. Aham. Então estamos vendo a divisa aí entre Salesópolis e Paraibuna. A gente tá também a 22 quilômetros em linha reta do litoral norte de São Paulo. Ah, vai cair em... São Timoteão, Cambori. Ah, tão pertinho. Daquela... Da estrada lá até a praia vai dar o quê? Dá. Ali, chegando até Atamoi 30, daí vocês saem no quilómetro de 57 de Atamoi. Aham. Então é uma hora e vinte, por aí que tá. Ah, peraí. Perto, bem perto. Assim. É a próxima. Aham. Sai ali em Caraguá. Entendi. A floresta bem... Fechada aqui. Ah, eu ainda não tá com nenhum forno. Ah, vamos ver o que vai ser o próximo passeio aqui. Sai lá? Aqui, ó. Você vai no litoral hoje? Pensando ainda. Entendeu? Que faz tempo que eu tava me programando pra conhecer essa nascente do Rio Tietê aqui, entendeu? Aí, hoje que eu me... Aqui, ó. Aqui começa a nascente do Rio Tietê, ó. Ah. Então, aqui começa o Rio Tietê, gente. Tá? Aqui o litoral preácio já tá aí. Aqui o litoral preácio já tá aí. Mas o litoral preácio já tá ali na fenda da pedra, né? E o litoral preácio vem aqui e forma nascente. E aqui a água pode beber aqui? Aqui, propriamente não. Mas ali tem uma biga que você pode tomar água ali, né? Ah, certo. E aqui são três pontos onde a água nasce, né? Aham. Aqui nessa biquinha. Meu Deus. Aqui nasce o Rio Tietê, Sociedade Geográfica Brasileira. 1554 a 1954, São Paulo aí, gente. Ali tem umas informações importantes também, né? O que determina aqui a principal nascente do Rio Tietê é a sua altitude, né? Certo. Ela tá mais alta em relação às outras. A gente tá a 1027 metros. Por isso que aqui é conhecido como Alto Tietê, não é isso? Isso, por relação ao nível do mar, né? E a gente tá também a 1136 quilômetros da Foz dele, que fica no Rio Paraná, deviso com São Paulo e Mato Grosso. Nós estamos na que altura de lá? É que lá eu já fui também ali perto de... Onde que ele emenda com o Rio Grande, né? Lá no Rio Paraná, isso. A gente tá a 1136 quilômetros daqui lá. Aham. E ali, longitude, latitude, né? Certo. E a vazão da nascente hoje, ela tá com 4.293 litros por hora, né? A vazão. E daí o Departamento de Águas e Energia Elétrica, que cuida aí da administração e preservação da nascente. Beleza. Daqui você nota o volume de água, né? À medida que ele vai descendo aqui, ele vai se juntando a outras pequenas afluentes, né? Que vem outras nascentes. Isso, outros riachos. E vai formar aí a bacia hidrográfica do Rio Tietê. Eu passei uma represa bem grande de lá pra cá. Antes de Salesópolis, também faz parte daqui. Isso, ali é o Rio Paraitinga, que forma aquela barragem, né? Aham. E essa barragem, ela serve pra abastecimento de água em São Paulo, né? Ah, legal. E ali é uma afluente do Rio Tietê. Aham. Beleza. Vou só passar aqui por cima aqui, que eu vou deixar esse vídeo aqui. Então... Muito obrigado pelas informações, tá? De nada. E só pra... Então... Gente, conhecemos aí. Hoje mostrei aí a nascente aí do Rio Tietê pra vocês aí, hein? Quem dera que o negócio começa aqui, hein? Tá? Vem aí, ó. Aqui é a formada de serra. Bastante... É... Árvores frutíferas, né? Pé de banana e tal. E... É isso. O rapaz já me orientou aqui. Eu vou dar uma volta no parque aí. E... Tá? Aqui é onde o pessoal tem vara de pesca. Não sei se é uma vara aqui. Mas... É isso, gente. Tá? Água benzeira cristalina totalmente aí, ó. Então, eu vou tomar água do Rio Tietê, então. Coisa que... Você tá aqui na frente? Isso. Então, gente, eu vou tomar água do Rio Tietê, tá? O pessoal não tem coragem de tomar água do Rio Tietê. É aqui? Então... Quem nunca tomou água do Rio Tietê... Eu vou tomar hoje aqui, ó, é. Tá? Aí eu falo se eu vou pegar em casa-viva ou não. Nossa, a manhã é muito boa, hein? Boa. Água... É mesmo. Quem que leva a água com perto, tá? A água é muito boa. Gente, é uma delícia a água daqui. Muito... Eu feito análise tudo, porque a água dela é... É, meu Deus. É, você não sente aquele gosto da água que a gente bebe em São... É uma água leve que sacia, filho, né? Sim. Água leve, é verdade. É do marido que ela sacia, filho. É do marido. Aham. Mas... É isso. Tá? Pelo estado, né? Pertence ao estado hoje aqui. Isso, é uma área pública. Porque na hora que eu passei, eu pensei que aqui era uma fazenda, né? É? Na hora que eu passei... Aí eu passei na direto. Aí eu falei assim... É, achei que era uma casa normal. É, achei que era uma casa normal. Eu falei assim... Não, deve ser ali, que ali pra frente não tem nada. É. Mas obrigado. Era mesmo. Era uma fazenda. Aham. Aí o estado interveio, né? Certo. A mata levou quase 70 anos... Mais de 70 anos pra ficar como tá hoje. Aham. Aí você já observa bastante pássaros, animais silvestres. Legal. Fica à vontade aí. Tá bom. Muito obrigado, hein? Vou dar uma... Obrigado. E é isso. Quem gostou aí de conhecer o Rio Tietê aí... Tomei um pouco de água, gente, do Rio Tietê. E vou dar uma volta aí. Falou que esse passeio é 40 minutos, tá? Mas talvez eu não vou até o final, não. Vou até aqui na frente aí, mais ou menos aí. Vou voltar e vou embora. Só pra apreciar um pouco a natureza aí. Ficar um pouco em contato com a natureza. Tá? Ó, caixa de banana. E... Mais uma vez deixei o repelente no carro. Como sempre, esqueço. Tá? Então foi isso. E eu encerro por aqui. Tá? O fundamental aí foi mostrar a nascente pra vocês. E... Até o próximo vídeo. Tá bom? Tô voltando pra... Lá pra... Nascente do Rio Tietê. Dei uma volta aí. Dei uma... Andei quase 10 quilômetros de pé hoje de novo. Tá? Pra ver se eu acerro pro outro lado. E agora eu tô descendo. Não apareceu nem uma onça, nem uma cobra pra me pegar. Então tá tranquilo. Aqui. Aqui. Tá? Ó. Vem aí como é que é, ó. Essa pedra aqui. Você quer uma caixa de abelha esse negócio aqui. Mas... É isso. Bom que aqui nós estamos próximos aí as melhores praias do litoral de São Paulo, né? Que é o litoral norte. Pra mim... Assim, as praias do litoral sul também são boas. Mas a daqui do litoral norte, aqui é o Batuba mesmo, né? Não. Não deve nada pra outras praias, não. Bicho. Eu esqueci o repelente no carro também. Isso aí é uma coisa fundamental quando você vem andando num lugar desse. Não esqueceu o repelente. Tá? E... Assim, né? Eu vou deixando esse vídeo aqui. Mostrei hoje aí a nascente do... Do... Do Rio Tietê pra vocês aí. Aonde que nasce o Rio Tietê. O rapaz deu as dicas lá, né? Falou que o Rio Tietê nasce aqui. E tem cerca aí de mil quilômetros e pouco. Até chegar até desaguar lá com o Rio Paraná. É, Paraná que emenda que eu falei. Rio Grande, né? Mas é junto ali. Emenda o Rio Grande que vem de Minas. Rio Paraná. E aí ele vai sentido... Foz do Iguaçu, né? Paraguai. E... Lá deve ser outro nome, né? Passar pelas cataratas lá com um lugar assim. Lugar que eu já fui também. E... Deságua. Esse aqui deságua lá na Argentina. O... O Rio Tietê, no caso, né? Muda de nome, mas... O destino dessas águas... É deságua. Todo... Todo rio vai pro mar, né? E ele vai deságua lá no... Na Argentina. A... Muito bem. E ali tomei um pouquinho de água, boa, e a nascente aqui. Os passarinhos aí dentro. E subi aqui na parte de cima. Tô saindo já, deixando o parque, tá? Vindo a trilha lá, né? Tô subindo aqui. Como o rapaz falou, aqui era uma fazenda, tá? E tem um ônibus lá da redenção ali, ó. Negócio escolar. E aqui tem as águas aí. Que é... Tem essa pesquisa aí, né? Né? Tá? Tem algumas... Informações aí. Tá? Só mostrando aí mais ou menos. Só pra vocês terem a noção aí quando vim. Saber o que tem que... Vim olhar, né? Ou quem tem paciência aí de ler tudo isso aqui. Tá? Tem o nome das pessoas aí. Não sei se foram os moradores daqui. Segundo o senhor Júlio de Alton Zé, não sei se é de setembro. Os moradores que se instalaram na Rindeira do Pico Agudo. Desenvolvam a agricultura, sub-existência e a agricultura. Na agricultura, aproveitam. Se eu ficar lendo aqui, vou levar muito tempo, tá? Mas... Seus produtores, como paraígulas, as óbvias e o mojinho das cruzes, né? Que... Negócio de hortaliças, as coisas aí. Mas só pra não ficar mostrando muito tempo aí. Aqui é dedicado a Salisópolis. Tem uma história, tá? O nome aqui. Aqui deve colocar o nome. Tá? A cinta. Mais sobre a água aí. Tá? Aqui mostra... O... Desenho aí da... Do Rio de Janeiro, né? Onde está a nascente aqui. Vou caracterizar algumas agonhas daqui. E a agonzão. Ibitinga, Borborema, Salis de Sabino. Tem algumas quadras aqui. Bastante quadras, é... Imagens aí. Tá? É só pra ver mais ou menos, né? É aqui. Barra Bonita. As cidades do interior aí, né? Que vai passar no Rio Tietê, que são várias cidades. Barra Bonita, eu não lembro de ter ido em Barra Bonita. Eu fui pra Jaú, mas não fui em Barra Bonita. Tietê já foi, né? As cidades que o Rio Tietê passa aqui, aliás. Elias Fausto. Nossa, eu perdo Elias Fausto esses dias. Eu estava aí em Salto, já fui, né? Onde passa o Rio Tietê. Porto Feliz, já fui. Para Saringuamba. Todos os lugares que o Rio Tietê passa. Cabreouba. Né? É... Legal. O cara Picoíba? É, deve passar o Rio Tietê, né? Com certeza. Ou Osasco. Aqui tá falando toda cidade que o Rio Tietê passa. Bem legal, hein? Santana Panaíba. Tá? São Paulo aí. Tá? Todas as Mogi das Cruzes. Suzano. Itacoaxetuba. Tá? Todas as cidades aí que o Rio Tietê passa. E bastante cidades aí que eu já fui, hein? No Bariri. Não foi ainda. Pédeneiras que eu passei. Tá? É, Jaú. Que eu falei, ah, Saú tá ali. Cidade que eu já passei aí. Cidade do sapato, coisa assim. Bastante cidades aqui eu já fui, hein? Bastante cidades aí. Sempre. Mas não fiz o favor de mostrar o Rio Tietê nessas cidades, né? Mas, enfim. E Salesópolis aqui, né? Lógico. Ligitiba Mirim, acabei de passar. Rio Tietê, a nascente, a voz. O Rio de todos nós. Olha o slogan aí da Rio Tietê. Tá? E os alunos foram pra lá? Com certeza. É, eu comecei ao contrário, né? Agora eu tô terminando. O pessoal, o certo é começar daqui. Mas eu tô terminando daqui, tá? É, aqui o Parque Nacional do Tietê. É do governo do estado de São Paulo, né? Construído. Em 1999 foi restaurado alguma coisa. Prefeitura Municipal de Salesópolis, tá? Se alguém quer ler, dá uma pausinha aí e dê uma olhada. E foi isso, gente. Tá aqui, sanitários, tá? Que eu cheguei, eu já fui direto, já louco pra conhecer a nascente. Tá? Já fui direto. E o ônibus da Redenção aí. Pra trazer uns alunos aí. E tem mais um Havan lá em cima. Então foi isso. Tá? É uma fazenda aqui. O rapaz, como falou aí, né? Criava. Ó. Banan aí daqui a pouco. Esse aqui é lixo, né? Aqui tem aí um. Mas foi isso, gente. Tá? E eu vou indo embora depois desse passeio maravilhoso aí. Aqui também é um lugar de tomar água, alguma coisa, né? Ali é uma casinha do João de Barro. Tá? E já mostrei a entrada como é que foi, né? Então, vou indo embora daqui. Tá? E... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.